Amanhecer Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele Que vai embora Que vai embora Camila 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 Eu que tenho medo até de suas mãos Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega Eu que tenho medo até do seu olhar Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega É a lua Eu acho que é o caso É a lua É a lua A lua Da vergonha do espelho Naquelas marcas Naquelas marcas Havia algo de insano Naqueles olhos Olhos insanos Os olhos que passavam o dia Amigos de alta Amigos de alta Camila 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 Eu tinha apenas 17 anos Passava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer E eu que tinha apenas 17 anos Passava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam E era assim que eu via tudo acontecer Camila 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal